Oi, gente, tudo bem? Hoje é o dia do meu aniversário, 27 anos, e aí, então, eu resolvi gravar um vlog pra vocês de como vai ser o meu dia, né? Mas, assim, meio-dia, porque já é bem tarde, já são duas e pouquinho, e eu tô bem atrasada. Eu acabei de chegar na minha mãe aqui, eu fiz minhas unhas de gel com a minha super parceira, a Lê, e eu vou gravar um vídeo pra vocês falando tudo sobre essas unhas, e olha só, no dia do meu aniversário, uma mega espinha, e eu tô assim com essa toalha na cabeça, porque eu fui recebida de uma maneira tão calorosa que na minha mãe todo mundo me deu ovada. Pensem, tudo bem que eu já ia ter que lavar o cabelo mesmo, mas ficar com cheiro de ovo ninguém merece, né? Agora eu vou ir pra minha casa, vou começar a me arrumar, e vou gravar todinho o processo pra vocês, todinho o meu dia, até a hora do parabéns. Não vou fazer festa, não vai ser nada muito wow, muito incrível, mas vou receber algumas, duas primas minhas muito queridas aqui em casa, aqui na minha mãe, elas vão dormir lá em casa, e eu tô pensando em gravar um vídeo com elas amanhã, o que vocês acham? Então, até já. Ah, voltei pra mostrar qual que é o batom que eu tô usando, essa cor linda, é o batom da Queen, gente, esse batom é mega baratinho, eu já mostrei ele no vídeo de comprinhas lá da 25 de março, e eu paguei R$2 esse batom, essa aqui é a cor 6, e é muito divônico, muito lindo, e como eu sei que vocês sempre querem saber qual batom que eu tô usando, esse então é da Queen, é o batom mate, tá? Tem uma outra versão que é cintilante, meio cremosinho, mas esse aqui é o mate. Então, beijo de verdade, que agora eu tô atrasada, vamos lá. Gente, eu tô aqui no carro agora, tá todo mundo, tô toda suja de ovo, minha blusa tá toda manchada, e tá todo mundo passando, olhando pra minha cara, é muito engraçado, porque eu nunca gravei vlog, eu nunca gravo, eu nunca gravei vlog, é meu primeiro, e eu fico com um pouco de vergonha ainda, mas eu tô aqui parada, porque o Rodrigo entrou num depósito de material de construção, porque a pecinha que segura o varão do closet, sabe? A minha não aguentou o peso, e caiu, e minhas roupas tão tudo lá, as minhas roupas de pendurar, os casacos tão tudo lá, caídos, e eu preciso pendurar novamente. Então ele parou agora no depósito pra comprar, e eu tô de toalha ainda, porque eu tô indo pra minha casa pra escovar o cabelo, já lavei o cabelo, eu espero que tenha saído o cheiro de ovo, e chegando em casa, então eu pretendo pendurar esse pregar, né, parafusar essa pecinha, e pendurar as roupas no closet pra colocar algumas roupas que eu preciso guardar na gaveta, que tá uma baguncinha, e aí eu vou começar a me arrumar, preciso dar uma passadinha no mercado também, mas por enquanto é isso, então, como ele tá lá no depósito, tô aqui conversando com vocês um pouquinho, ai gente, tô fazendo 27 anos já, meu Deus, como passa rápido, né? 27 anos, mas glória a Deus por isso, obrigado Senhor por mais um ano de vida. Bom, acabei de voltar do salão, eu não ia no salão, eu mesma ia fazer a escova no meu cabelo, só que ele tava com muito, muito cheiro de ovo, e tava com, sabe, ficou duro imediatamente, aí eu falei, ah, eu vou tentar um horário no salão, liguei correndo, tinha um horário, aí eu, ó, fui lá, dei no pé, e foi ótimo, porque agora fico mais aliviada, vou tomar um banho agora, né, eu tenho umas louças ali na cozinha pra guardar, e vou tomar um banho, aí eu volto pra vocês, volto pra mostrar pra vocês a maquiagem que eu tô pensando em usar, e ainda não decidi que roupa eu vou usar, porque eu sou a pessoa mais indecisa do mundo, então eu ainda não sei o que que eu vou usar, gente, não sei, só sei que eu não posso ficar enrolando muito, sabe, então já são 5h25, eu preciso estar na casa da minha mãe no máximo 8h, mas eu quero chegar às 7h30, então eu vou correr aqui tomar banho, guardar as louças, e já vou começando a pensar na maquiagem que eu vou usar, pra... arcozando, pra não perder muito tempo, sabe, escolhendo, batom, enfim, batom é sempre a parte mais crítica, que eu nunca sei qual batom eu quero usar, e hoje, como é meu aniversário, eu quero usar uma cor bafônica, sabe, um batom perfeito. Então, gente, então, eu já tomei banho, tô de cara limpa, e olha o tamanho dessa infeliz, gente, eu tô chocada com isso, ó, não consegui arrumar, ó, tá vendo, o negócio do meu closet, porque não tinha no depósito, e eu tô muito triste por isso, porque eu não sei onde vou enfiar essas roupas, não sei onde eu vou pendurar, mas prontinho, já tomei banho, e agora eu separei alguns itens de maquiagem que eu tenho certeza que eu vou usar. Então, vou mostrar pra vocês, é, eu tô querendo muito usar essas duas paletas, que são novas, são da Louis Ansi, é, são comprinhas que eu fiz lá na 25 de março, tem pouco tempo, e é, elas vão aparecer no próximo vídeo de comprinhas, então são duas paletas bem neutras, uma é a Naked, que é totalmente inspirada, né, e a outra é a Elegance, vou usar também o bronzer e o iluminador da Barbie, vou usar o meu pó da Vult, esse blush aqui eu tô querendo usar, porque eu sou apaixonada por ele, na cor 9, ele é muito, muito lindo, vou usar o meu corretivo da Tracta, que ele é maravilhoso, e eu tenho que esconder essa infeliz, a minha base da Vult, que eu sou apaixonada por ela, a base Barte, ela é muito, muito boa, gente, fala sério, essa base é incrível, é claro que eu não posso deixar de lado, opa, não vou deixar vocês verem a bagunça que tá ali atrás, o meu estojinho de correção de sobrancelhas da Vult também, e por último, vou finalizar com o meu super mega power, brilhoso, iluminador de borrifador da Barbie, e eu não decidi o batom ainda, os pincéis que eu vou usar são, na maioria, Sigma e Macrylan, que são os meus preferidos, e o que mais, tá faltando uma coisa, provavelmente vou usar um corretivo verde, né, pra camuflar, porque essa espinha tá bem avermelhada, e um corretivo amarelo, porque minhas olheiras estão bem escuras hoje, não escolhi acessório, porque ainda não decidi sobre o look que eu vou colocar, então vai depender, né, da roupa que eu escolher, mas é isso, então eu tô pensando em fazer uma maquiagem, assim, mais esfumada, com um toquezinho de cor, provavelmente um azul mais escuro, um azul mais fechado, assim, e com uma pele, assim, bem iluminada, tal, mas a princípio é isso, com delineado, uma sobrancelha bem corrigida, e eu quero causar mesmo, é com o batom, mas eu ainda não decidi, então na hora que eu for decidir o momento do batom, eu mostro pra vocês como que é o meu drama na hora de escolher o batom, então vou dar um jeito aqui, vou dar um trato, e aí quando estiver pronta, eu venho pra mostrar pra vocês. Então, meninas, make pronta, ó, não sei se vocês vão conseguir perceber bem, porque eu não tô com a minha iluminação ligada, isso aqui que vocês estão vendo é a bateria do Rodrigo, que não vai ficar aqui no meu cantinho, logo mais ela vai cair fora, mas por enquanto ela tá aqui, então ele toca a bateria, no momento ele não tá tocando, mas ela tá encostadinha aqui. Então vamos lá, a maquiagem que eu fiz foi essa, eu fiz aqui um esfumado rente a linha d'água meio azulado, tal, o meu vestido é assim, tem esses recortes na manga, depois eu vou fazer uma foto, vou postar, vou filmar eu assim o look total, pra vocês verem, escolhi esse brinco aqui, e escolhi também esse mix de pulseiras azuladas. E agora, eis a questão, eu não sei que batom eu escolho. Aqui no meu vestido, ele tem uns tons assim, de laranjinha, rosa, e um pink bem fucs, assim, puxado pro roxinho, e eu não sei qual batom eu escolho. Então eu separei aqui algumas opções, pra me mostrar pra vocês quais são os que eu estou em dúvida. É, eu queria um bocão, aí eu logo pensei nesse batom aqui da Shines, que ele é muito bom, só que eu não sei o nome, porque infelizmente a etiqueta vem assim, vem no lacre, e aí quando você joga fora, quando você abre, você perde o nome do batom, então eu não sei qual que é o nome desse aqui. Aí eu tô em dúvida entre esse aqui também da Shines, que ele é maravilhoso, esse aqui é o Sincronia, gente, esse batom ele é perfeito. Tô em dúvida entre o Diva da Ricoste, que é um dos meus queridinhos, eu amo esse batom, ele é um pink muito lindo. Tô em dúvida também entre outro da Shines, que é uma nova coleção que eu comprei, ainda nem abri, ó, e hoje seria um dia ideal pra testar, porque essa cor é bem linda, se chama Equilíbrio. Aí tem também o Espacate, que é dessa mesma coleção, que é um roxinho. Tô em dúvida entre esse aqui da Luizance, que também é novo, ainda não testei, porque a cor dele é muito linda, e tô em dúvida também entre o Rosadille da Quindice Berenice. Eu acho que eu vou acabar escolhendo entre um desses dois aqui, entre o Diva da Ricoste e esse Rosadille da Quindice Berenice. Não sei qual que eu escolho, mas vai ser um desses dois aqui. E eu tô apaixonada pelas minhas unhas, ficou muito natural, muito, 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 super recomendo. Depois vou fazer um vídeo contando tudo pra vocês, tá? Então vou correr passar meu batom agora, que só falta isso e o meu perfume pra mim ir correndo lá pra casa da minha mãe. E chegando lá eu gravo mais um pouquinho pra vocês, aí eu mostro o look total, como que eu fiquei prontinha, tá bom? Até já! Cheguei aqui na minha mãe, olha quem tá aqui comigo, Miguelzinho, meu sobrinho lindo. Tira a tua capa da Oi. Fala Oi, meninas! Falei. Aqui, fala aqui, aqui ó, no celular pra elas, fala Oi, meninas! Ó a Zarinha que tá aqui, a Zarinha que tá melhor, tava dodói, já sarou, né? Né? Ahn, manda beijo, ó, faz assim, ó. Agora é o momento da champanhe dos meus 27 anos! Olha o Mami, Carol, Nath. Eee! Eee! Ela merece, hoje é um dia mais especial. Hoje é um dia mais especial. Então, meninas, agora é o momento do brinde dos meus 27 anos! Meninas, agora, olha só, nós estamos aqui todos reunidos, vamos comer uma pizza, a melhor pizza da região, olha aqui ó, do gordinho, olha só, essa aqui é a outra pessoa. Não é a melhor, é a melhor, é o portal da pizza. Não, essa é a melhor, né, Carolinho? É emocionada. Que isso? Estamos aqui, vamos comer! Cadê o bebê? Não acredito! Aqui! A gente esqueceu! Vai, vai, vai! Mas isso você acha outra? Cara... 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 Beleza... Você... Cara... cara... Muito feliz! Cara, Rodrigo! Não vai gostar Olha que frustrante A gente está chorando Tudo O que é? É É pique É pique É pique É hora É hora É hora Vamos 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 Ah Que lindo Viva 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 O primeiro pedaço de bolo foi do meu príncipe encantado Dá beijo na Juju Dá beijo na Juju Tá gostoso o bolo? Olha lá Mostra para as meninas o bolo do Miguel Olha Gente Olha só Estou aqui com o príncipe Vocês viram a bagunça que foi meu parabéns? Não tinha vela Teve que ser uma vela de celular Um absurdo Eu sou palmeirense Não vale Não vale Olha o meu bolo Gente Uhul Uhul Delícia Hum Eu vou comer Agora eu vou comer meu bolinho Fala amor alguma coisa Alguma coisa Ai que menino chato Gente que menino chato Fala carinha Feliz aniversário Gente Agora eu estou aqui Nós estamos aqui Todos na sala Reunidos Esperando para assistir O Alex Grey Da novela Verdades Secretas E já já nós vamos embora para minha casa E o Rodrigo está fazendo palhaçada aqui Que que é isso? Mostrando alguns vídeos É um vídeo né Quem ia mandar para vocês Quem já mandou para mim É É um absurdo o vídeo que ele está mostrando Eu não vou mostrar para vocês Porque eu sou uma pessoa de classe E o vídeo é totalmente absurdo Eu mandei Então a gente está aqui Esperando começar a novela Para a gente assistir Ah lá Vai começar exatamente agora Para a gente assistir Essa novela incrível Assistiu o Alex Então Agora eu só vou voltar Para finalizar o vlog tá? Para mostrar para vocês O finalzinho E também queria falar Que o batom que eu acabei escolhendo Foi o Rosadille Da quem disse Berenice Eu achei que ficou O melhor Então eu escolhi Ah E quando chegar em casa Também vou mostrar para vocês O que eu ganhei Os meus mimos Que eu amei E é isso Quando chegar em casa Eu volto para gravar para vocês E finalizar o vlog Não Nada Estou aqui agora Tirando toda a maquiagem Me demaquilando Para dormir E aproveitar para encerrar esse vlog Estou com o colchãozinho aqui Porque as meninas Quero estar presente Quero estar presente Quero estar presente nesse momento E é isso Então eu estou Tirando aqui minha maquiagem O grosso assim Com um lencinho Da Ruby Rose Que eu adoro Que eu sempre compro Quando eu faço vídeo de comprinha Eu sempre mostro para vocês E vou lá para o banheiro Para lavar o rosto Com sabonete Líquido Com tudo direitinho Para dormir Descansar E assim Encerro o vídeo de hoje Foi meu primeiro vlog Espero muito Que vocês tenham gostado E se vocês gostarem Eu posso fazer mais vezes E é isso Meus amores Muito obrigada por ter acompanhado Um super beijo Tchau tchau Tchau